Você é estudante de escola pública? Então fique atento a essa oportunidade. Em uma parceria entre Senac e Governo do Estado, estão oferecidos mais de 3 mil vagas em cursos de diferentes áreas. A iniciativa faz parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. A repórter Larice de Souza tem mais informações. Larice, as inscrições já estão abertas? Estão sim, Luiz Alberto. E vão até o dia 15 de março. Então quem quiser participar, ter essa oportunidade, tem que se apressar um pouquinho para escolher o curso, ver as vagas que já devem estar realmente para o limite. Porque apesar de serem 3 mil, mas como são vários cursos, essas vagas são distribuídas de acordo com a demanda de cada curso. Mas para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Lígia Silva, que é gerente de diretrizes educacionais do Senac. Bom dia, Lígia. Qualquer pessoa pode participar ou somente os estudantes do ensino médio? Essa nossa demanda, Larice, ela no caso é disponível para exatamente os alunos do ensino médio e dos estudantes de educação de jovens e adultos da rede estadual de ensino. E esses cursos, são em quais áreas? Os cursos, eles são oferecidos nas diversas áreas de atuação do Senac. Aí você tem os cursos dentro do segmento de saúde, beleza, informática, gestão e negócios. E são dentro das modalidades de cursos técnicos e de capacitação. Que a gente pode até trazer como algum exemplo de cursos técnicos, o técnico em enfermagem, o técnico em estética, o técnico em logística. E os de capacitações que são em maiores números, podemos destacar o cabeleireiro, operador de computador, reparador e montador de micro, entre outros. Então, essa proposta do Pronatec, desde que foi lançada pelo governo federal, ela realmente vem cumprindo esse papel? A procura tem sido boa, Lígia, das pessoas procurando realmente se capacitar, ter uma formação para ingressar no mercado de trabalho? A procura tem sido positiva, Lígia, inclusive a questão de cada demandante encaminhar esses alunos para o Senac. No caso especificamente da Secretaria Estadual da Educação, nós conseguimos aí uma meta no exercício 2012 de aproximadamente 4 mil matrículas destinadas ao público e executadas, ingressando esses alunos na instituição e consequentemente no mercado de trabalho. Essas são as primeiras vagas para este ano, mas vai ter muito mais, né, até o fim do ano? Isso, no caso o Senac, em parceria com o governo federal e a Secretaria Estadual da Educação, ele tem disponível para o exercício aproximadamente 7 mil vagas, onde essas 3 mil e 28 vagas, elas são disponíveis para a primeira etapa, que está sendo exatamente aberta as inscrições, como você já colocou, e se estendendo até 15 de março. E para fazer essa inscrição, precisa de quê? Os candidatos interessados, eles precisam, logicamente, estar sendo matriculados na escola da rede estadual de ensino, conforme já colocado, e eles precisam, no caso, disponibilizar alguns documentos, que é a identidade, CPF, compravante de residência e o número de inscrições dele, que é dentro do processo que ele executa, tanto para curso técnico ou para FIC. Então, só para a gente reforçar, quais são os sites, né, que as pessoas devem se inscrever? Os candidatos que quiserem se inscrever para os cursos técnicos, eles devem se dirigir às escolas, né, às secretarias das escolas estaduais, pré-selecionadas pela Secretaria da Educação. Porém, aqueles candidatos que querem fazer os cursos de capacitação, eles devem acessar o site do Pronatec, o www.pronatec.rn.gov.br. Certo. E outras informações também no portal do Senac? Outras informações, acesse o nosso site, o www.rn.senac.br, ou através do telefone 4005-1000. Tá certo. Lígia Silva, gerente de diretriz educacional Senac, obrigada pela participação. E só reforçando ao nosso telespectador, o site do Pronatec para as inscrições é o www.pronatec.rn.gov.br. As inscrições vão até o dia 15 de março. E informações sobre os cursos que estão sendo oferecidos no www.rn.senac.br. Luiz Alberto. Obrigado, Larice. Bom dia. Obrigado.